Música Na última quinta-feira, dia 25, foi realizada mais uma etapa da cerimônia de premiação no concurso que elegeu mascotes para o Rio Caí. Iniciativa do projeto O Rio Caí é Nosso, do jornal O Progresso. O desenho vencedor na categoria Até Sete Anos foi de Valentina Enquipetri, que recebeu seu troféu das mãos do diretor do centenário, João Batista Teixeira. A cerimônia foi um belo evento. Todos os alunos estavam reunidos na área coberta da escola e aplaudiram a colega. A mãe de Valkyria, Janaína Enquipetri, diz que a brincadeira preferida da menina é desenhar. Seu pai, Magnus Odilo Petri e a avó materna Valkyria Enquipetri, também assistiram ao Renar, que o jornal O Progresso prestou para a artista Mirim da Família. Já a professora Silvia Laine Silveira Cunha lembra que os desenhos de Valkyria sempre se destacam. Segundo a professora, além de ser uma talentosa desenhista, ela não deixa de colorir um tema. A Valentina recebeu o troféu do Rio Caia Nosso. Eu queria saber se ela se destaca também desenhando na sala de aula, se ela tem bordaço, se ela costuma fazer desenhos bonitos também na sala de aula. Sim, os desenhos dela são muito. Ela é bem detalhista, ela é muito, ela é muito criativa nos trabalhos artísticos. Que tipo de desenhos? A gente não, né? Tudo de acordo com os projetos que a gente está trabalhando, a gente lança, né? Algum tipo de trabalho artístico e daí ela sempre se destaca. Na maioria das vezes, fica uma turma que eles gostam muito de desenhar, de participar de todas as atividades. Geralmente o desenho tem que mais gostar de fazer porque eles são o primeiro ano. A Valentina demonstrou o talento dela desenhando. Eu queria que tu me falasse se ela tem como costume desenhar em casa, além da escola. Sim, ela desenha bastante quando é rendida com o tema. Praticamente, geralmente tem tema com desenhos. E sempre quando ela queria tentar com a atividade, ela faz o desenho. Ela tem um comecinho, com bastante caneta, um set de suzeira e papel. Então, a gente desenhando e normalmente ela desenha a sua natureza, brincadeiras. E a gente sentar os desenhos também, falar por cima, nos presentear com eles.